Mesmo que a gente tenha percebido uma movimentação maior nas internações, de fato, nesta última semana nós tivemos, pelos dados que o secretário Jean mostrou, um aumento de 30% nas internações. Só que nós estamos partindo de um patamar que está muito baixo. Então isso, percentualmente, é bastante significativo, mas em números absolutos não coloca em risco a capacidade de atendimento que a rede de hospitais de São Paulo pode apresentar, oferecer à população.